Abertura O que houve com você? Ah, sabe, foi um longo dia de luta com vilões de lama querendo dominar o mundo Ai, não vejo a hora de pôr o meu pijama e relaxar Ah, não Escapou da história da polícia e está tirando lama para todos os lados Emergência Viu meu uniforme? Ah, não Ai, nossa Você não pode ser a Super Pink sem o seu... glitter E a culpa é toda minha Não faz mal, eu tenho que ir Mais seu uniforme! Voltei! Mais cruel e cheia de lama do que nunca! Super Pink! Voltou pra fazer mais bagunça, vilão Você que está toda bagunçada, garota! Você não é nada sem o seu glitter tão famoso! Ha, ha, ha! Você acha mesmo, né? Olha, então isso vai deixar você impressionado! Qual do herói sabe que o brilho vem de dentro? Super Pink! Você pode falar com a gente? Super Pink, por que o visual novo? É, cadê seu brilho tão famoso? Meu brilho? Sempre tive! Sempre terei! Não é, Space? Olha! A Super Pink me agradeceu! E na TV! Que irado! Obrigada por ser essa super amiga, Space! Mas da próxima vez, deixa que eu lavo a rumba! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!